Muito obrigada, Sra. Ministra. Eu também referi a essas operações especiais de detecção que mencionou, mas elas por si só não explicam este aumento de casos. É preciso ir mais fundo nesta análise. A Sra. Ministra referiu há pouco o investimento em salas de atendimento a vítimas de violência doméstica nas esquadras. Sra. Ministra, deixe-me dizer-lhe que era boa altura para começar a fazê-lo de facto, porque o número que está referido no RASI é de 63% dos esquadras com essas salas de atendimento, 63% é exatamente a porcentagem que consta do último relatório de segurança interna produzido pelo anterior Governo. Portanto, não se cresceu absolutamente nada nessa matéria à altura de o fazer. De resto, queria dizer, Sra. Ministra, que em matéria de RASI e de classificação quanto ao homicídio há uma incompreensível tipologia adotada nos dois últimos anos. Há agora um homicídio explicado por razões de dependência económica. O que é isto, Sra. Ministra? É que se estes homicídios não são conjugais, nem são análogos, nem são em contexto familiar, então o que é que são homicídios justificados por dependência económica? Que classificação é esta? Se a ideia era introduzir clareza, o resultado é exatamente o oposto, Sra. Ministra. Muito obrigada.